Totalmente solteira e uma beleza exagerada Se Deus fez outra mais linda que você tá guardada Um sonho de consumo, hoje eu te levar embora Só deixa minha mãe te batizar de nora Todo mundo comenta de tão bonita que é Aonde chega chama quer atenção de mulher Mata papai não quer, eu sou dessa brincadeira Gata desse jeito vai matar Não vai ser fumada, dispara qualquer igual E tudo de bom, pode carimbar seu ecó Aonde ela mata, chama atenção e arrasa Ai meu Deus do céu, vai ser gata fila Não vai ser fumada, dispara qualquer igual E tudo de bom, pode carimbar seu ecó Aonde é que você tá guardada, um sonho de consumo, hoje eu te levar embora Aonde ela passa, chama atenção e arrasa Ai meu Deus do céu, vai ser gata fila Chama atenção e arrasa Ai meu Deus do céu, vai ser gata fila Tchau Tchau